Eu comecei a me interessar por esta temática, por causa dos documentários produzidos durante este período. Também por causa do período histórico em si, não é? Porque muita coisa mudou e de uma maneira muito rápida, num curto espaço de tempo. Depois também pela quantidade de documentários que foram produzidos então. E foram documentários, muitos deles que estão no arquivo da RTP. Julga-se que o acesso a esses documentários vai ser mais facilitado no futuro porque vão passar para a Cinemateca Portuguesa. Mas são documentários que seria muito interessante que fossem visíveis. E o Torre Bela, o meu interesse tem a ver com isto, com esta produção documental e sobretudo em relação ao Torre Bela, por causa daquilo que o Torre Bela conseguiu captar, não é? Que é conseguir captar um processo que ocorreu em outros pontos do país, mas que aqui, com a particularidade de ser sempre uma ocupação que veio, que ainda hoje é vista sob o signo de selvagem, de desalinhada, de ter sido uma ocupação criminosa, depois ela foi legalizada à cooperativa, não é? Depois da operação, a cooperativa foi legalizada e, apesar de tudo, os seus ocupantes sempre buscaram a legitimidade por parte do poder, mesmo que esse poder, naquela altura, não tivesse, fosse assim, muito fragmentado e não tivesse um rosto muito visível, não é? Aqueles militares com quem eles se encontram no quartel à ajuda, são militares, digamos assim, que vão legitimar a ação deles. Portanto, lhes dizem, vocês ocupam e depois a lei há de vir, mas de qualquer maneira, até lhes dizem, a lei há de vir. Portanto, não é completamente selvagem, quer dizer, eles têm a preocupação de legitimarem a sua ação. E, portanto, o filme, digamos assim, do Thomas Arlan, eu acho que beneficia, entre aspas, um bocadinho desse lado mais informal da ocupação. Porque, provavelmente, se fosse uma ocupação feita mais a sul, em que os sindicatos ou um partido como o PCP tinha mais influência, seria muito mais difícil o Thomas Arlan filmar. Precisamente porque filmar as pessoas, por exemplo, a vestirem as roupas dos duques, apesar de tudo, era qualquer coisa, era tão lhes uma revolução, não é? Mas, de qualquer maneira, ainda hoje as pessoas dizem que uma revolução há excessos. Uma revolução é, a definição de uma revolução é ser um bocadinho incontrolável, não é? Portanto, não se sabe bem o que é que pode acontecer e pode ter estremos. Portanto, mas o material bruto, não é? Aquilo que não se monta, não é? Foram sei quantas horas. Se hoje existisse, seria um dos arquivos mais ricos daquele período. Isso não existe. E existe, é uma história muito interessante sobre isso. O que existe são os sons que eu uso. Portanto, ora, daqueles materiais todos, e foram bastantes horas que foram filmadas durante aquele período, só se podem ouvir agora, não é? Aquilo que eu falei na entrevista ao seu bispo de Braga, que eu não tive a oportunidade de ouvir ainda, comecei a ouvir, ou, por exemplo, ele esteve no Porto, não sei se esteve a dizer, mas esteve aqui em várias partes do país. E, também, ele filmou a cerimônia de independência, como sabia que foi em junho de 75, ou em junho de 75, porque ele era muito despicaz e muito hábil a meter-se nas situações, ou seja, a ter tido a possibilidade, por exemplo, de filmar nas casermas militares. E aí os portugueses tinham um bocadinho inveja de um realizador a mão, porque eles não tinham conseguido aquilo que o Thomas Allan tinha conseguido, que era meter-se a filmar e a ter acesso a processos que eles não tinham tido, não é? Porque, quando aí existe uma câmara, as pessoas todas receiam, sei que a câmara vai captar, não é? Portanto, ele teve a oportunidade de, não só se meter nas casermas, como fazer a viagem de avião, com elementos do Conselho da Revolução e outros, que foram participar na cerimônia de independência de Moçambique. E aí, parece que esse material que ele captou, criou alguma controvérsia. A história que o Thomas Allan diz é que houve um militante da Feolim que foi de propósito a Roma e destruiu o material de imagem todo, ou seja, não só o moçambicano, mas também o doutor Rebelo que não tinha sido usado e todo o outro material que tinha sido filmado em Moçambique. O Thomas Allan já tinha tido alguns problemas com esse material porque, talvez por causa do diretor de produção do filme, aquele que fala ali, que diz que ele filmou a ocupação do palácio quando ele não estava, que era militante do PCP, e que não queria, não achava que fosse razoável fazer isso, talvez por causa disso, talvez por causa das pessoas, tentaram confiscar o material todo o Thomas Allan. Portanto, tentaram, porque um dia os militares do MFA, porque ele tinha o aval do MFA, e havia uma espécie de militar, que era uma espécie de produtor delegado, que andava sempre com ele, ou que, pelo menos, tentava controlar um bocadinho o trabalho que ele estava a fazer. E, portanto, houve um dia que tentaram dizer, temos notícias de que está aqui a fazer com alguma coisa que pode prejudicar a revolução, e, portanto, temos ordens para confiscar o seu material. E o que ele fez foi mandar, ele ficou cá, mas mandou o material todo para Paris. Portanto, isto já antes da distribuição do material, etc, etc, etc. Portanto, eles tinham consciência da importância da Câmara, alguns, sobretudo o Wilson, e isso continua hoje, não é? Quando as pessoas fazem conferências de imprensa às oito dos partidos, porque sabem que a televisão está lá a estar, etc, etc. Portanto, também podemos dizer que elas naixam sendo manipuladas, etc, etc. Mas, portanto, essa ideia da manipulação é transversal. Portanto, também atravessar, quer dizer, eu sou, mas talvez a diferença seja que, se calhar porque fui formado muito, se calhar também mais nesta tradição documentária, ou pelo menos, acho que se calhar é nos dado, ou pelo menos os professores coletivos, mais essa consciência de que é impossível fazer qualquer coisa dizendo. E, portanto, quando eu fui para lá, quando comecei a entrevistar as pessoas, algumas vezes eu andava por mim a dizer, mas porquê está? Isso aconteceu no país todo, não foi só aqui. Claro que não estava sempre a dizer isso, porque senão, o que acontece quando nós estamos a filmar muitas vezes, é que muitas coisas nós não dizemos. É pelas pessoas que escolhemos. O Arnold, quando diz que manipulou, não era dizendo às pessoas faz isto, faz aquilo, não. Era, se calhar, ir no fluxo. Ou às vezes não o contranear. Ou às vezes dar acima com o tubular e dizer sim, sim. Ou para a frente. Ou então pôr lá só a Câmara. Só pôr a Câmara, às vezes já, como às vezes as minhas festas sonhos, não sei se já repararam, quando, ou há um direto, não é? Quando há um direto, as pessoas estão todas assim, mas quando há um direto, põem todas as mãos para cima e gritam mais e não sei o quê. Portanto, tem a ver com essa relação com o poder da Câmara. Portanto, eu, quando digo que, muitas vezes eu não dizia isso, não é? Ou a minha presença de lá estar, ou estar a fazer um filme sobre aquilo, não é? Primeiro vamo-me para lá. Começo a falar que estou a fazer um filme sobre isso. E as pessoas começam assim a mandar para o chão e dizer, ah é? Mas porquê? Que interesse é que isso tem? Depois de passar dois, três dias, quatro dias, uma semana, já falam um bocadinho mais. Depois há outras pessoas que falam mais facilmente. Como aquela, quem entra de uma ocupante, mas que teve um percurso um bocadinho diferente, foi imigrante, etc, etc. Ou como o Zé Caracolto, o Zé Rodrigues, que está com a Angélica, que é alemã, se percebes que ela fala com aquela sotaque, diz, mas os duques também tinham sido exploradores, etc, etc. E aí, o Zé Rodrigues, por exemplo, como emigrou para a Alemanha e casou com a Angélica, tem uma relação muito diferente com aquilo que lhe aconteceu. Os outros é tudo uma relação mais doído, mais dolorosa, mais para dentro, com mais medo. E depois levaram para os vizinhos a dizer, vocês andaram lá a fazer isto e aquilo, etc. E depois, aquilo de fato foi destruído, mas não, mas muito por conta do abandono. Aqueles que saíram, não sei quem foi o último a puxar a ponta, no final dos anos 70, e ainda ficaram lá bastantes objetos e bastantes coisas. E depois, aquilo foi sendo... foram várias coisas. Não quer dizer que eles não tivessem um bar. Agora, por exemplo, aquele fértil de mar que eu uso e estou a brincar com aquilo, não sei o quê. Eu não sei se foram eles, se foram outros. Depois houve estocos e corpandentes que foram para casa. Aquilo é isolado. Mas houve um incêndio, por acaso falei com o GMR, que é lá na Susser, no Nipo do Nipo do Nipo, naquelas aldeias que depois me contou que caçadas, os viados, etc, etc, etc. Acho que não ficaram lá nenhum. Mas é tudo muito mais... Ou seja, nós queremos encontrar uma verdade. Mas não conseguimos. Depois vem a outra versão. Devemos encontrar uma teia complexa que mostra várias facetas daquilo. E portanto, eu nunca tentei, e por isso mesmo nunca tentei... Tentei depois compreender várias peças do puzzle e o que é que estava em jogo. Ele desde o início, desde as primeiras entrevistas que ele deu, sempre foi muito consciente do revel que ele teve e quando ele é que contou aquela história de que os trabalhadores rurais, que os operadores não se tinham visto no filme e que tinham escrito aquele texto. Portanto, eu fui muito atrás das pistas que ele próprio foi deixando. Porque se ele não as deixasse, não havia memória disso. Se ele próprio não tivesse deixado esta reflexão de que ele tinha, digamos assim, precipitado algumas coisas, geralmente ele não tinha chegado lá. Porque pode haver uma outra pessoa que dizia qualquer coisa, mas é diferente de ser o próprio realizador a dizê-lo. Eu penso que depois ele teve cá nos anos 80, para fazer uma coisa do género... Não sei quantos anos depois, como é que está a Torrebel. Fez um documento... Parece-me que ele participou por um documentário, uma reportagem para um canal franco-alemão chamado Arteiro. Mas eu também não consegui encontrar isso. Mas sempre muito lúcido e às vezes um bocadinho cruel em relação ao próprio papel dele. Porque eu acho que ele às vezes, quando diz que manipulou as pessoas que se servia das... Quer dizer, eu relativizo um bocadinho isso. Acho que aquilo era mais complicado, havia mais pessoas em campo, não é? Aquilo que eu estava a dizer, a psicologia dos grupos e das multidões é sempre... Muito complexa e não é claro que às vezes essas multidões podem também... Ficar completamente vidradas num só líder.